Olá jovens de todo o nosso Brasil, estamos aqui mais uma vez, eu com a presença da minha cremosíssima, que é você mesma? Como assim você não sabe quem eu sou? Nossa cremosíssima... Eu sou fruto da sua imaginação. Tyler Durden, do canal Sugar Rush. Do canal Clube da Luta, mas nós não falamos porque não pode falar no Clube da Luta. Porque a gente vai falar hoje de outra luta, vamos falar de boxe. Exatamente. Porque a gente vai falar de Creed II, que a gente acabou de assistir, muito improvisadamente. Mas, antes de falarmos de Creed II, vamos falar de outro filme. Um filme muito bonito, chamado Rock 4. Rock 4 é um filme muito belo, muito emocionante. É muito legal porque é um filme que 50% dele é videoclipe com trilha sonora do Survivor. Um filme no qual Rock vai vingar a morte do seu amado Apollo Creed, que é morto pela máquina de matar comunista, conhecida como Ivan Drago. E o Rock vai lá e com seu coração e sua capacidade de escalar montanhas e mexer toras, ele vai lá e acaba com a Guerra Fria no final do filme. É tão lindo que é o discurso dele. Aí você pensa, qual é o melhor filme de Guerra Fria já feito? Rock 4, não tem dúvidas. Rock 4 é lindo, maravilhoso. Péssimo filme, mas é maravilhoso. If he does. If he does. Rock 4 é um filme tosquíssimo. Eu adoro. Gosto demais. E Creed 2, quando a gente sabe que o Creed 1 já era foda, Creed 2 é tão foda que Creed 2 não é só Creed 2, ele é Rock 4 parte 2. Então, tops. Coisa linda. Não só isso, como ele consegue ser um filme sério e dramático, sendo a continuação de Rock 4. Cara, isso foi bastante interessante. O filme onde o Polly tinha um robô de empregada assistente. Eu achei o filme do caralho. Eu também. Eu também. Acho que o filme é foda. Tava vibrando. Inclusive, eu acho que ele não tá sendo tão unanimemente querido quanto o primeiro Creed, mas eu acho ele tão bom quanto o primeiro Creed. Eu também. E de certa forma, é até mais satisfatório num sentido macho, alfa, testosterônico. Como o filme de Brukutu, ele é extremamente satisfatório. Verdade. Quando terminou o filme, eu olhei pro John, ele olhou pra mim e ele me disse, Cresceu mais um pelo no meu peito. Sim. Agora, em vez de cinco. Eu tenho seis pelos no peito. E agora eu quero mais um pelo no peito pra eu dar a cada um deles no número de sete anões. Lins! Porque eles são tão pequenos que é como se fossem anões. Então, eu vou tomar conta do pequeno Dunga aqui. Deixa ele crescer. Deixa ele ser livre. Se eu pudesse, eu já não tenho texacherona pra isso. Mas, quem tem texacherona é quem está de volta. Na trama desse filme, Ivan Drago, o grande personagem de Dolph Lundgren, nunca superou a sua derrota humilhante em Rocky IV, passou os últimos 30 anos. Ele está na Rússia, que é a terra do povo mais motherfuckers que existe no mundo. Exatamente, Mother Russia. Bem, tecnicamente ele está na Ucrânia, mas... Ele está na Ucrânia, que é uma Rússia ainda mais nervosa e mais fodida. É a Rússia que, ao invés de ter o Putin fodendo as pessoas, você é fodida pelo Putin. Cara, que merda. Cara, que vida de merda. Ele está lá, Ivan Drago, com seu filho, Victor Drago, treinando pra ser um bicho gigante, monstro, Victor Drago. E agora ele volta para os Estados Unidos, para aclamar sua vingança e chamar pro pau a Apollo Creed. A Donis Creed. A Apollo Creed está morto. A Apollo Creed que Deus o tenha. Nosso queridíssimo crushzaço Michael B. Michael B, verdade. Aliás, só tem crushes nesse filme. Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Nossa, que filme, gente. Nossa, muito bom. E, no geral, eu acho que a única coisa que você pode dizer do filme, se você quiser ser muito chato, o filme adere muito de perto à fórmula que dá sucesso à série de rock. Ele tem muito da estrutura do rock 3. Você consegue prever o que vai acontecer no filme, mas... Isso não importa, porque está muito bem feito. A forma como eles fazem isso me surpreendeu. Não. Porque acho que todo mundo já imagina o que vai acontecer, né? Sim. Eu me peguei extremamente surpresa com uma coisa que eu não imaginava. Foi o fato de que eles humanizaram muito mais os Drago, né? Os dois. Sim. Eu fiquei chocada, porque no rock 4 você quer que o Ivan Drago, cara, seja a casa de uma ponte, na moral. O Ivan Drago é um boneco. Porque ele é o robô comunista que fica tomando bomba lá no laboratório dos comunistas. Comunistas é malditos. Enquanto a gente alterna com o Furage do Stallone treinando na neve. É, porque o Stallone era o... O Lumberjack. O Stallone é muito bom, porque é tipo o Stallone, o americano da raiz, que ele vai treinar na montanha. Virando pneu e puxando corda. Puxando e cortando madeira. Enquanto esses russos malditos aí... Ficam correndo com a máscara de oxigênio futurista. Tomando bomba, isso. Tomando bomba, é. Mas não, nesse filme, o Ivan Drago ganha uma boa dose de tridimensionalidade. E o Victor Drago é surpreendentemente interessante também. Sim. Demais. Ao ponto que você continua gostando do Adonis Creed, que torceram pra ele. Mas parte de você sente muito a pena do Victor Drago. Exato, esse filme, ele escala num ponto que ele acaba se tornando melancólico. Porque independente do resultado, você sente por todos os personagens ali. Era uma coisa que eu não imaginava sentir no Rock 4, parte 2. Exato, quem diria? E o... Eu não sei, assim, tipo, especialmente porque a gente tá falando de Rock 4, parte 2. Que é o apelido desse filme para sempre. Sim. Que era o filme mais zoeiro, né? Rock 4 é o filme mais ridículo de Rock. Eu não imaginava a quantidade de carga emocional que eles colocaram ali. A forma como eles desconstróem o Adonis pra reconstruir ele pro final do filme é emocionante demais também. Toda a relação dele com o Rock, a relação dele com a Bianca. A relação deles com a filha tem uma coisa surpresa. Muito boa. E também relacionada com a filha deles, que também é um drama. Ele com a filha e a Bianca, é lidada muito bem. A Bianca, ela é uma personagem bem mais interessante do que a Adonis jamais foi nos primeiros times Rock. Nossa, com certeza. Ela é muito bem lidada. O drama dela, que ela é essa artista que tá ficando surda aos poucos, gradualmente. Volta ainda, volta de formas inesperadas. Tem uma evolução da personagem dela e uma evolução na relação dos dois, né? Sim. Eu gosto muito também da relação dela com a mãe do Creed também. Pô, a mãe do Creed é guerreira, porque... Ela é demais, cara. Ela é demais. Parabéns. Esse tempo todo tá aí na responsa com o Creed, criando o filho que não é dela. Ah, eu acho isso demais. Eu adoro, eu adoro isso. E você, em alguns momentos, nesse filme você totalmente esquece disso, assim. Você vê como o amor da mãe, a mãe é quem cria, sabe? E aí você notar, por exemplo, também a forma como a Bianca vai pra ela pedir conselhos. Porque ela sabe que ela já esteve na mesma situação que ela. De tá ali, o marido dela se colocando numa situação extremamente de risco. E você não tem nada que você possa fazer, porque é a carreira dele, sabe? Sim. E as escolhas dele... E também porque o Adonis tem música em nenhuma porra também. Exato, pois é, pois é. Porque todo personagem do Michael B. Jordan, ele é estupidamente marrento. Cara, quando será que vão botar o Michael B. pra fazer algum papel menos marrento? Eu quero muito ver como é que ele segura um papel diferente, assim. Da paz, tipo, Michael B, Zen. Michael B, paz e amor, Zen e Ponga. Quanto será que teremos? Pô, eu apoio. Já tivemos Michael B, Vegeta. Michael B, boxeador. Quem pegou o Michael Vegeta é o Killmonger. Gente, a roupa do Killmonger é o Vegeta. E também, já mais uma vez, retorno do rock. Stallone já tá tranquilaço, já fazendo o seu papel de ser o rei das verdades sábias da vida. Stallone já chega. Minha vida vai te bater. Não lembro do que você está lutando. Cara, ele já tem suas frases feitas prontas já. Você fica. Vai, rock. Eu quero te dar um abraço, cara. Eu quero que você tenha lição de vida também. Cara, mas a construção também, eu acho que o mais legal pra mim, assim, que eu não esperava realmente desse filme, foi essa construção. O filme já abre, acho que não é spoiler falar isso, o filme já abre, não com o Creed, mas com o Victor e o Ivan Dago. Sim. Você já começa sendo jogado nessa realidade deles de que se você não é o vencedor, você não vale nada, sabe? Sim. Muito bizarro. Até porque eles perderam tudo. Eles perderam literalmente tudo. Sabe? É bizarro. E assim, mini spoilers, pra ter noção do quão bizarro é o Ivan Dago, ele pra motivar ou fazer pressão psicológica no filho, ele diz que ele tá perdendo é porque é por isso que ele perdeu tudo e é por isso que a sua mãe te deixou. Cara, é. Isso é uma coisa legal de ver também, durante os momentos de embate dos dois no ringue, qual é a real diferença entre alguém que vai vencer e alguém que vai perder. Tipo, o incentivo tem tudo a ver, tipo, o tipo de coisa que cada um ouve no ringue, sabe? Como realmente isso também mostra o quanto o esporte no geral é uma coisa, uma competição muito mais aqui do que no corpo, né? E isso pra atletas de qualquer esporte. O que importa no dia da competição não é o quanto você treinou. Claro que isso influencia, mas o que vai realmente fazer a diferença de você ganhar ou não é como tá a sua cabeça no dia, sabe? E como você tá na hora. Então, assim, inclusive, como eles resolvem o final do filme, o final da luta. Caramba! É um desfecho ótimo. É muito visceral. O desfecho, eles têm um desfecho excelente, não só pro lado do Adonis e do Rock, mas pro lado dos Dragos também. É um desfecho muito bom. Cara, olha, sinceramente, o filme terminou e eu tava assim, cara, eles são muito inteligentes. Porque se eles quiserem, eles podem fazer um spin-off dos Dragos agora. E eu vou assistir muito feliz. Eu feria. Muito feliz. Eu feria muito. Eu espero muito que anunciem, tomara, porque eu adoraria ver o Victor e o Ivan depois disso aí. Porque eu acho que eles têm muito pra crescer, assim. Eu acho que eles podem vir a voltar no próximo filme também, com certeza. A única coisa é que se o filme só não for mais perfeito, que eu não teve uma cena pós-crédito, tá tudo escuro. E aí aparece o Mr. T. Now is my time, fool! E continua. Aí seria perfeito. Só que o Mr. T não teria filho. O Mr. T seria na porrada, eles com 60 anos. Ele com 80 anos. Ele subiria no ringue. Estou na porrada. Mas é isso. Como o filme de esporte tá ótimo, se você tem qualquer carinho... Com o filme de rock, né? É do caralho. É incrível. É do caralho. Se você não tem... Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Quem é você? Porque o que tipo de ser humano sem alma é você? Sem coração. Eu posso falar também aqui, sem dar spoiler, que eu adorei como eles fecharam também o rock nesse filme. Também. Foi inesperado o filme que fizeram com ele no final. É uma coisa que tinham ignorado. Tinham só mencionado a Opassan no primeiro filme, mas que também conseguiu dar um fechamento melhor. E até pra também dar um final diferente do rock, pra não fazer com que ele siga o mesmo caminho do Mickey. Nos primeiros rock, que era o treinador dele, que morreu no terceiro filme. Mas é porque ele tava sozinho. Ele jogou a vida dele fora. Tava na merda. E o rock tá quase seguindo por esse caminho. Sim, é muito legal você ver. Ele tá quase virando o Mickey, mas ele... Meio que um tomando o papel do outro, da mesma forma que o Adonis tem coisas do pai dele, mas depois ele também tem coisas do rock, o próprio Victor com o Ivan, então tipo... Sim, ele tem uma coisa meio de quebramento de ciclo desse filme. Ele tem tanto com o Adonis, quanto com o rock, quanto com os dragos. De... não ter que repetir o passado. Pois é. E eu acho que é basicamente isso, né? É do caralho, gente. Vamos ver esse filme, tá foda. Cara, quando começa a luta lá, mas pro final do filme, você fica assim na ponta da cadeira, como se você estivesse lá na arena, se torcendo e vendo. A luta é muito... a luta tá muito boa. Pra quem faz parte da escola de pensamento, que acha que a luta é que dá a qualidade do filme, esse daí tem um bom contender entre as melhores lutas que a gente já viu no cinema. Sim, sim. No filme de boxe. Não falta filme de boxe. Com certeza. Foi inesperado. E a luta final leva a níveis de shonen, de emoção testosterônica masculina e perseverança. Sim. Nossa, é mesmo! É muito, meu Deus! Então é isso, gente. Demorou 5 mil anos pro filme chegar no Brasil, mas chegou e eu altamente recomendo. Pois é, né? Tipo, já tô com 85 anos aqui, só agora que o filme chegou. Não, vai lá. Vale a pena ver na tela grande. Os abs de Michael B. não ficaram daquele tamanho pra isso. E é isso, gente. É isso. Eu vejo vocês na próxima. E você mais, Adrian. Adrian, Adrian! Adrian! Bé. 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 Tchau.